Um casal de idosos morreram em um acidente na BR-459 entre Congonhal e Senador José Bento. Põe no ar. Segundo o corpo de bombeiros, a Kombi que levava a parecida Rabelo, de 86 anos, e Joaquim Rabelo, de 77, bateu em um caminhão. Ainda segundo os militares, dois idosos morreram no local. O corpo do homem ficou preso nas ferragens, enquanto a mulher foi ejetada para fora do veículo. Ambos moravam na zona rural de Senador José Bento. O motorista do caminhão não se feriu. A polícia vai investigar o caso.